Olha aí, o entendimento de uma ligação com as ligações químicas se formam como assuntos fundamentais da ciência. A partir desses fundamentos, pode-se entender como são desenvolvidos novos materiais, por exemplo, de acordo com a regra do arquiteto. Na formação de uma ligação covalente, os átomos tendem a completar seus arquitetos pelo compartilhamento de elétrons. Porém, quando o átomo central de uma molécula tem uma arbitragem de vazios, ele pode acomodar 10, 12 ou até mais elétrons. Os elétrons desta camada de valência expandida podem estar com pares isolados ou podem ser usados pelo átomo central para formar ligações. A estrutura que representa uma molécula com o arquiteto expandido, é uma exceção à regra do arquiteto, é, vê pessoal, BF3, vem comigo, boro é família 3A, então ele não tem nem orbital D, na verdade. Então, com 3 ligações, ele ficou com quantos? Com 6 elétrons. Então, o arquiteto dele não está expandido, muito pelo contrário, né? NH3, nitrogênio, é família 5A. Ao fazer 3 ligações, fica com quantos? Com 8 elétrons. Então, ele está com o arquiteto normal. BEH2, nitrito de berílio. Berílio é 2A, né? Então, nem tem orbital D para estar expandindo. Tem 4 elétrons. Ele não alcança o arquiteto, mas não está expandido, né? Mesma situação do ALCL3. Alumínio é 3A, faz 3 ligações, fica com quanto? 6. CL3A tem 3 elétrons na última camada. Faz 3 ligações, fica com 6. E aí, a resposta é quem, pessoal? PCL5. Onde ele tem 5 elétrons na última camada? Com mais 5 ligações, ele tem 10 elétrons. Então, ele expandiu o arquiteto. Então, a resposta PCL5. Lembrando, né? Que P é o único que pode ter orbitais D. Por que, Guga? Aqui, ó. Fósforo é 15. Então, ó. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P3, 3D0. Ele pode ter orbital D, desses que estão aí postos, né? Livres. Então, quando ele sofre processo de hibridação, o orbital D é preenchido. Então, ele pode ter uma expansão de arquiteto, sim. Como está provado na molécula. Bem legal, né? É um assunto puxa do outro, um assunto puxa do outro. Isso é bom demais. Beijo, pessoal.